Música Vamos pro Globocop agora, Genilson Araújo já está nos céus do Rio de Janeiro, operação contra milícias, bom dia Bom dia Silvana, bom dia Fachel, exatamente, bom dia você que acompanha o Bom Dia Rio Gente, olha, a gente está acompanhando pelo segundo dia consecutivo uma operação que a Polícia Militar está realizando em algumas comunidades dominadas pela milícia A segunda vez que a PM, em dias seguidos, vem aqui na região da Barão fazer uma operação Vocês observam que eles contam com o auxílio, inclusive, de um veículo blindado, já se espalham pela comunidade É uma operação que é realizada não só aqui na comunidade da Barão, como também na Covanca, no Batomuxo, São José Operário E ainda na região de Quintino, Bocaiuva e Água Santa, ali na comunidade do 18, Morro do 18 e da Caixa d'Água Operação para combater as milícias, né? Ontem, né, nós vimos, acompanhamos também essa operação, a operação semelhante Ela conta com o apoio do Comando de Operações Especiais, do pessoal do Batalhão de Choque, do pessoal também do Batalhão de Ações com Cães Em apoio aos batalhões que fazem o policiamento preventivo nesses bairros Por enquanto, nós não temos ainda informações sobre prisões ou apreensões, Fachel Mas é sempre uma operação, são operações importantes justamente para livrar essas comunidades da ação desses milicianos Ontem mesmo, a Polícia Civil realizou uma grande operação atrás de um grande miliciano da Zona Oeste Apreendendo, inclusive, várias armas, como pistolas e até mesmo fuzis, né? Operação que foi realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? E que resultou, portanto, na apreensão de muito armamento Inclusive, a Polícia tem tentado dobrar essas milícias, né? Através de ações também na esfera da contabilidade, né? Muita gente, né? Muitos milicianos usam imóveis comerciais, estabelecimentos comerciais Como fachada, né? Fábrica de gelo, enfim, administração de imóveis, enfim, nessas comunidades Então, a Polícia tenta justamente quebrar a espinha dorsal, que é o sistema de lavagem do dinheiro dessas milícias Silvana e Fachel Silvana e Fachel